E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul Galera, eu sei que eu demorei, mas eu tô trazendo, tá galera? O trabalho não deixou essa semana, foi carne de pescoço, cara, ralei demais, entendeu? Ontem ia postar 3 vídeos, mas acabou que eu postei somente 2, porque não tive tempo, tá galera? Hoje eu já postei um vídeo, se você não viu ainda, corre aí no canal, aí embaixo, aí galera, arrebenta no like no vídeo, nesse vídeo aqui também, tá galera? É novidade da versão 1.0.5, conto com o apoio de vocês, tá galera? Se inscreve no canal, deixa aquele like, beleza, vamos lá galera, vamos ver o que tem de novo aqui, tá galera? Eu não joguei ainda, não vi nenhum vídeo, tô sem saber de nada, tá galera? Tô sabendo saber de nada aqui, vamos lá, ataques para invadir castelos de vizinhos utilizando bombas Ó galera, eu achei top aí, eu trouxe um vídeo mostrando pra vocês as pólvora lá, uns ingredientes que tinha pra fazer lá, as paradas lá, tá? Achei interessante, vamos poder invadir a casa lá dos vizinhos lá Na verdade é chamado de castelo, tá galera? Achei top demais, beleza? Não é base, é castelo, beleza? Vamos lá, esconderijo noturno e inimigos agora tem ingredientes para fabricar pólvora, muito massa, show de bola Vamos ver se vai ser fácil de poder pegar essas paradas aí, eu não sei né galera? Deixa vocês aí no comentário aí, quem já jogou, se tá maneiro, se não tá, beleza galera? Um inimigo novo e muito especial, a bruxa, isso daí eu trouxe pra vocês também, tá? Que é aquela mulher que fica chorando lá, não sei se a gente tem que libertar ela Ou eu acho que ela é amaldiçoada lá, entendeu? Não tem jeito, a gente vai ter que pegar e arrebentar, arregaçar com ela Quando tiver, vai ver ela no mapa aí, beleza? Depois a gente vai à procura dela, tá galera? Depois eu vou fazer um vídeo indo à procura dela, beleza ó Possibilidade de apagar o progresso e começar o jogo novamente É, será que de repente você não curtiu, chegou no nível 30 Fez alguma coisa de errado pra você zerar, resetar? Acredito que seja isso interessante Só que tem que deixar o rebuto aí bem escondido, tá galera? Porque às vezes a pessoa pega aí e reseta isso daí sem querer aí Pode dar ruim, né galera? Pode dar ruim e ficar triste e para de jogar Achei... sei lá, depois a gente vê como é que funciona essa parada aí, tá galera? Beleza, vamos ver aí ó Hora do dia, agora mudou também no mapa global Isso daí galera, eu tenho que entender melhor essa parada aí que eu não entendi, tá? Hora do dia Sei lá, nessa parada eu não entendi, vamos pular, vamos pular aqui Que essa parada aí, beleza Receita da bolsa de couro foi simplificada, legal também Show de bola, achei interessante Mecânica do jogo foi melhorada, vários erros corrigidos Beleza, show de bola Mais informações aqui, vai direto pro blog dele lá Eu não quero isso, eu vou clicar aqui em um obrigado aqui Vou esperar o meu jogo carregar e vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos Porque... Ô moleque, nós já carregamos ele aqui Eu nem lembro mais como é que a gente estava aqui, ó galera Eu tinha pego essas paradas aqui, ó Eu tinha pego essas paradas aqui, beleza Beleza, beleza, vamos fazer o seguinte Vamos, vamos ver aqui, ó O que que a gente tem que pegar aqui? A caça Ah, vamos ter que tentar completar essa parada aqui, tá galera? Depois eu vou com vocês aí, vou tentar completar essa parada aqui, tá? Depois que eu entrar lá na nossa base lá A gente vê Porque essa parada aqui eu já tinha limpado, tá galera? Vamos botar um correio aqui pra nossa base E vamos ver que a gente consegue Galera, eu tenho que melhorar a nossa base, tá? Eu tenho que melhorar a nossa base A gente vai ver uma paradinha aqui, ó galera, ó Vamos ver, ó Ingrediente pra fazer a bolsa Essa bolsa aqui, ó galera, ó Não, não é essa Deixa eu ver qual é a bolsa que tá falando Beleza, isso daqui é saco de pano Eu quero ver a bolsa, galera Quero ver a bolsa aqui Vamos ver essa faca aqui A gente já dá pra fazer ela de boa, hein galera, ó Fica ligeiro aí, ó Tem aqui, ó, carga de pólvora Tem aqui o pó preto Olha isso, galera Os ingredientes aqui, ó Achei interessante, tá? Vamos ver se tem mais coisa pra cá Pra cá não tem, ó Olha isso, pó preto Beleza, ó Uma mistura explosiva Emite fumaça quando queima Vamos ver que isso aqui é Isso aqui é o quê, ó Salitre Beleza, dá pra fazer o pó preto Ah, dá pra fazer o pó preto com isso aqui Isso aqui é enxofre, tá? Isso aqui é carvão Interessante Aqui é a Carga de pólvora, tá? Galera, olha o que tem que fazer aí Pra fazer a parada lá No nível 35 Nós estamos um pouquinho longe ainda Tem um barril de pólvora aqui, ó Galera, olha isso Que maneiro Aqui tem esse cofre de comerciante Ah, aqui, galera O saco de couro, galera O saco de couro Beleza Um saco para viagens longas E mais espaço do que um saco de pano Ah, aí, ó Não tá difícil não, galera Tá top, hein Não tá difícil Curtir Vamos ver se mais pra baixo Tem mais alguma coisa nova aqui, ó A caixa de couro Tem a parada do barco aqui, ó Não sei como é que vai funcionar Essa parada do barco Tem a armadura aqui, beleza Show Tem escudo Tem uma paradinha que legal aqui, tá, galera Vamos fechar aqui Vamos entrar na nossa base Tomara que esteja de dia aqui, galera Pra aquela porra não ficar sufocando a gente Aquela parada sombria lá Não ficar sufocando a gente aqui, ó Tá de dia aqui, ó Deixa eu pegar o meu controle aqui Beleza, galera E vamos lá Vamos entrar aqui Vamos ver aqui, ó, galera Aqui a gente precisa botar a parada aqui Pra poder fazer, tá, galera Essa carne aqui é topzera, beleza Show de bola Tá maneiro Vamos lá, vamos lá Ó Tem que botar madeira, galera Tem que farmar madeira, cara Tem que farmar madeira Pra poder fazer as paradas legais, tá Aqui tem uma tábuazinha aqui Aqui tem a parada aqui Beleza, show Ó Isso aqui é o que a gente tem que fazer Pra completar nossa missão, tá, galera Isso aqui não tem nada Caraca, não fizemos nada aqui, galera Não fizemos nada, nada, nada Tem as paradas todinhas aqui Vamos guardar essas paradas aqui E vamos correr pra far... Eu vou com essas armatodinhas que eu tenho aqui, galera Aquela que tá lá Tem essa carne aqui Tem essa... Essa fruta Tem um barril de mel aqui, né, galera Tem um barril de mel Eu vou na floresta nível 3 Deixa no comentário que vocês acharam da atualização aí, tá, galera Se vocês acharam que foi maneira Se não foi Beleza Aqui tem um escuro aqui Vamos pegar essa parada aqui Pra poder fazer a parada ali, ó, galera Vamos pelo menos deixar produzindo alguma coisa, né Porque a gente não pode deixar nunca, galera De produzir Essa é a parada Essa é a jogada do jogo, tá, galera Você tem que evoluir Pra ter que produzir as paradas, tá Vamos jogar pra cá Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó Tem 15 dessa paradinha aqui Acho que eu não vou... Não vou mexer nessa parada aqui agora, não, tá, galera Não vou mexer nessa parada aqui, não Receita Vamos pegar essa... Aquela parada ali Agora não dá pra mexer, né, galera Não dá pra mexer agora Porque senão a gente... Vai gastar tudo A gente tem que pegar e fazer mais, tá, galera Tem que pegar e fazer mais Tem uns porretes aqui, ó, galera Tem uns porretes aqui, ó Pega aqui, ó Isso, aqui A gente tá com bastante coisa disso daqui, tá Interessante, hein Interessante, beleza Show Joga pra cá Tá maneiro A gente tem que pegar aquelas frutas As meio rosa, né, galera As meio rosa ali Pra gente poder fazer as paradas aqui, ó Vamos ver isso aqui, ó Esse porretão aqui é 34 Esse aqui É, vamos assim Vamos assim Vamos assim Vamos assim na... Vamos ver se mudou alguma coisa aqui no jogo Aqui, ó Tô achando o jogo fluindo de boa Entendeu? O jogo tá... Lisinho, lisinho, galera Lisinho, lisinho Vou até ver a configuração dele ali E vou ver se o meu... Opa, essa parada aqui Feiona, né, galera Meus filhos, destrói a parada toda aqui, galera Destrói tudo aqui Deixa eu botar aqui pra trás aqui Ó, vamos clicar aqui Ó Botar no ultra, né, galera Ah, tá conectado aqui, ó Tá vendo aí, ó Beleza, confirmar Botamos no ultra Vamos aqui na floresta aqui, tá Nível 1 Eu sei, galera Bota o barato Vai na floresta Não, mas galera É... A arma que eu tô ali É pra isso Entendeu? A gente tem que testar primeiro No próximo vídeo Eu vou procurar ela Eu vou procurar a mulher chorona Eu vou procurar a chorona Tá, galera Então vamos lá Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue aqui Ó, vamos pegando as paradas aqui Mas eu quero matar os... Os putos primeiro Tá, galera Quero matar eles primeiro aí, ó Esse candango aí, ó Já dá pra gente ferrar ele aí, ó Galera, ó Ó Beleza Caiu aí, ó Caiu de joelho Vamos começar a paradinha aqui, galera Vamos começar a paradinha aqui, ó Pegamos aqui, ó Eu quero ver se vai aparecer pólvora pra gente Tá, galera Como o... O jogo mencionou ali Que ia aparecer no... Uns possuídos, né, galera Beleza Show Não bateu na gente Vamos jogar pra lá Beleza Falaram pra mim Até esqueci o nome da menina Desculpa Se eu lembrar Vou botar seu nome na capa Mas eu lia só a mensagem, tá Que não era pra comer... Esses bifes, beleza Porque esses bifes aí, ó Ia fazer uma... Deixa eu sair aqui, galera Rapidinho Esse bife ia... Não vou dar esses mole, tá, galera Opa Mostrou o evento Ó Eu vou nesse evento aqui, hein, galera Hehehe Esses eventos aqui é top O que que acontece? A próxima... A próxima missão Vai ser... Vai ser pra poder produzir esse bife aí Transformar ele, né Então, beleza Show Pega aí, ó Beleza Frutinha aí, ó Vamos pegar logo aquele ursão ali A gente matar ele de boa Já era Caiu Caiu aí Caiu fedendo aqui na nossa frente Ah, moleque Ali tem... Tem... Estão protegendo ali A parada ali, ó Estão protegendo em malote, né, galera Estão protegendo em malote Beleza Show Tá pegou Caiu de joelho Vamos pegar aquele outro ali, galera Ah, moleque Eu quero pegar Leproso O outro é qual? Leproso também Ai, chamei todos, né, galera O bom que esse bambu aqui bate de longe, né, galera Bate de longe, aí Já destrói eles de boa aqui Sem tomar dano Ah, quebrou já a minha arma, é? Quebrou Beleza Show Vamos na par Às vezes eu clico aqui no mouse e não vai, galera Toma Afunda aí, parceira Afunda aí Vamos pegar essas paradas aqui Beleza Show de bola Eu nem... Eu nem... Eu nem vi o... Essas sementinhas aqui é boa, né Vamos abrir aqui, galera Vamos abrir aqui Eu vou abrir aqui Vou parar Que eu vou partir pro... Eu vou partir pra invadir lá, hein, galera Eu vou partir pra invadir lá, beleza Eu vou partir pra invadir lá Não vou agora nessa gameplay Senão eu vou ficar muito grande, cara Muito grande Vai ficar zoado, tá, galera Vai ficar zoado Vamos pegar lá Esses servos que tem aqui, né, galera A gente não pode deixar passar Esses servinhos Servo, na verdade, né Sapeca ele aí Pega a carne dele aí Show E ela Vem um loot, pô, galera Mas será que ele ganha dele? Ele ganha Pô, ele fugiu Safado, galera Safado Será que... Será que ele não... Vamos comer aqui, galera Vamos vomitar aqui Essa daqui não vomita Rapaz, acabei com todas as armas aqui, né, galera Acabei com essa daqui da conta de dano 25 Vamos pegar aquele... Aquele palhaço ali, galera Não dá nem pra correr atrás do... Cuida Será que aquilo ali não é... Algum inscrito que... Opa, show Deu uma fincadinha nele ali Beleza Vamos ver quantos faltam pra gente, galera Vamos ver Ih, rapaz, falta muito Peguei três só Vamos pegar logo aquele ali, ó Essas armas aqui é top, cara Quero pegar logo aquela arma nova lá Aquela... Beleza Show Pega aí, ó Beleza Aqui não tem nada Tem outro ali, ó Tem outro ali Mas vou pegar aquele... Aquele candango ali primeiro Vou pegar ele aqui, ó Vou pegar ele aqui Show É, esse daqui também é bom, hein, galera Esse daqui também é bom, hein Então, pessoal Eu queria ver aqui, ó Na verdade, tá Junto com vocês aqui Eu queria trazer... Essa notícia aí da atualização Eu curti A única coisa que eu não vi de diferente agora Foi a mulher que chora, tá Mas nós vamos lá, galera Nós vamos lá buscar Essa mulher que chora Eu vou botar aqui Andar a pé aqui 33 minutos Vai levar... Pra chegar, né, galera Vai levar 18 minutos Vai dar tempo aqui, beleza Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Fui